Muito bem, meus amigos, falando ainda sobre o conflito da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia já teve um dos maiores arsenais nucleares do mundo, né? Já foi uma das potências em termos de ogivas nucleares e isso deixou de ser uma realidade há não muito tempo atrás. Vamos entender esse processo histórico pelo qual a Ucrânia passou e os desdobramentos disso, né? E o que que isso, quais foram as consequências da Ucrânia ter aberto mão do seu arsenal nuclear? Quais são as consequências aí desse acordo, desse memorando na realidade que até hoje é invocado pra tratar sobre essa questão da invasão da Rússia em cima da Ucrânia e do reconhecimento da Ucrânia enquanto país soberano? Logo depois que você soltar o fantasma de Kiev ali no botão de se inscrever no canal no sininho pra receber as notificações, lembrar que nosso Discord também pra quem quiser mandar sugestão de legislação tá à disposição é só entrar, o link tá aí na descrição e também a pré-matrícula pra Academia MBL se você ainda não se inscreveu, vai lá que as inscrições estão acabando a gente tá fazendo as seleções finais aí de quem tá se inscrevendo e fazendo o teste Muito bem, a Ucrânia não só foi uma das maiores potências nucleares do mundo como foi a terceira potência nuclear no mundo até ali, mais ou menos em 1990, a nação que foi parte da União Soviética como vocês sabem, tinha mais de 3 mil bombas nucleares no seu arsenal boa parte dessas bombas deixadas ali justamente em razão da existência da União Soviética era uma reserva de ogivas nucleares da União Soviética acontece que nos anos 90, aliás, você teve um acordo em que a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear em troca de segurança, de não ser invadido e também de reconhecimento enquanto país independente esse aí foi o acordo chamado de Memorando de Budapeste assinado entre os Estados Unidos, Rússia, Ucrânia e o Reino Unido logo depois do fim da União Soviética no mesmo entendimento ali firmado em 1994, em Budapeste a Ucrânia se comprometeu a aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares o TNP ia devolver para Moscou, devolver para a Rússia as ogivas nucleares deixadas no seu território então, com o final da União Soviética, parte do estoque das bombas nucleares foi deixado na Ucrânia e a Ucrânia utilizou esse estoque, negociou esse estoque completamente por inteiro sem deixar uma ogiva sequer das mais de 3 mil que você tinha no seu território em troca do reconhecimento do seu país, da Ucrânia, como uma nação soberana que era uma coisa fundamental para eles, logo depois do final da União Soviética ser reconhecida pela Rússia, pela China, ser reconhecida pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido por todos os principais atores da Segunda Guerra, como uma nação independente e ter a sua segurança garantida também Quais foram os termos desse tratado? Eu vou ler aqui as aspas Rússia, Estados Unidos e Reino Unido, em troca da desnuclearização de Kiev se comprometeram a respeitar a independência, a soberania e as fronteiras existentes da Ucrânia e abster-se da ameaça ou do uso da força contra esse país então, lutando por reconhecimento internacional, a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear e desde 2014, quando você teve a invasão da Crimeia e a Rússia anexou a Crimeia a Ucrânia alega que esse memorando, esse tratado foi violado porque a Rússia não só ameaçou, como de fato invadiu o país quebrando com a sua promessa ali no memorando a Rússia, por sua vez, diz que a Ucrânia que quebra esse tratado, esse memorando porque ela teria a intenção de voltar a ter um arsenal nuclear com o apoio dos Estados Unidos e a entrada na OTAN seria parte desse plano da Ucrânia para ter armas nucleares em desenvolvimento, em parceria com os Estados Unidos e deixar essas armas nucleares prontas, preparadas num país que é vizinho, faz fronteira com a Rússia e é muito próximo de onde se concentra a maior parte da população russa onde você tem a maior densidade populacional na Rússia e a Ucrânia rebate isso veementemente diz que não tem a menor intenção de ter armas nucleares nunca teve, que nunca colocou nenhuma instalação nuclear com a intenção de fazer uma bomba nuclear que nunca negociou com a OTAN com a intenção de colocar armas nucleares no seu território então fica nesse diz que me disse fica nessa história que na minha avaliação parece muito mais uma desculpa inventada pela Rússia para quebrar esse tratado porque de fato não se tem notícia, não se tem nada de concreto nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhum documento, nenhum depoimento que indique que a Ucrânia tenha quebrado esse tratado para voltar a desenvolver ou ter mesmo a intenção de desenvolver esse arsenal nuclear e aí você tem uma discussão entre os especialistas em relações internacionais se as armas nucleares são eficientes, são eficazes para dissuadir, ou seja, para convencer um adversário para convencer um país inimigo, um país estrangeiro a não invadir o seu território, ou seja, se você ter uma bomba nuclear faz com que o seu país esteja mais seguro contra invasões acho que a posição mais intuitiva é a posição de que sim se você tem uma bomba nuclear, muito em razão do que a gente viu na Guerra Fria os dois lados tinham bomba nuclear, os dois lados foram suadidos de entrar em conflito direto você tinha conflitos indiretos, você tinha disputas indiretas, você tinha ameaças, você tinha espionagem mas você não tinha de fato um confronto direto dos Estados Unidos contra a Rússia e esse é um dos principais argumentos daqueles que defendem que sim você ter armas nucleares, inclusive esse foi um debate muito intenso na Ucrânia de parlamentares e de militares que alguns deles colocavam já na época, nos anos 90, que abrir mão desse arsenal era uma coisa ingênua, era uma visão romântica de mundo de que todo mundo ia querer a paz e etc e que não ter arma nuclear tornaria a Ucrânia mais frágil mais suscetível a invasões então você tem esse posicionamento, que pra mim é um posicionamento mais intuitivo se o país tem uma bomba nuclear, você de fato dissuade os seus adversários, os seus inimigos de invadirem esse território por outro lado, há quem diga também que a Ucrânia tinha a posse dessas ogivas nucleares ou seja, essas bombas nucleares estavam no seu território mas elas não tinham capacidade operacional pra lançar essas ogivas nucleares ou seja, seria uma ameaça morta seria ameaçar com uma sombra na parede com um poder que parece que você tem, mas que você não tem porque a Ucrânia não teria as senhas, ela não teria o equipamento pra lançar essas ogivas nucleares era mais como um depósito, mas ela mesma não tinha o poder de utilizar isso pra se defender isso é o que alguns especialistas dizem, não tem nenhum consenso, nenhuma comprovação de que de fato a Ucrânia não teria capacidade operacional de lançar nenhuma dessas ogivas ou não teria a senha pra utilizar nenhuma delas fato é que a Ucrânia era utilizada como depósito da União Soviética pra essas bombas nucleares e que é plausível que boa parte desse armamento nuclear a Ucrânia não conseguisse utilizar agora, todo o arsenal, ela não seria capaz? mas aí ainda há dúvidas sobre isso então, de todo modo, foi essa a razão histórica pela qual a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear agora eu entendi você teve a ameaça recente do Vladimir Putin de colocar as armas em prontidão que faz com que, eventualmente, se ele dê a ordem pra que seja lançado um ataque nuclear esse ataque já esteja mais preparado, já esteja mais pronto já esteja no gatilho, por assim dizer mas, por enquanto, a visão da maior parte dos internacionalistas dos especialistas em relações internacionais das relações entre Rússia e Ucrânia Rússia e o Ocidente a opinião da maioria deles é de que não, a Rússia não vai utilizar esse armamento nuclear a opinião de outros, como eu fiz um vídeo aí recentemente falando pra vocês é de que o Putin não pode voltar pra casa com essa derrota e justamente por isso ele se torna mais perigoso e a chance dele utilizar essas armas nucleares seria real, justamente por ele não poder de maneira nenhuma voltar pra casa entre aspas, porque ele não saiu de lá com essa derrota é isso, queria fazer esse contexto histórico aqui pra vocês e a gente continua acompanhando o canal do Arthur, o canal do MBL o MBL tá lá na Ucrânia conseguiu arrecadar mais de 180 mil reais pra refugiados ucranianos pra suprimentos, pra ajudar soldados ucranianos também fiquei sabendo também que o Renan e o Arthur já estão em contato com parlamentares da Ucrânia estão fazendo contato direto estão dizendo exatamente o que eles estão precisando enfim, fazendo convites pra fortalecer o nosso diálogo com eles então a gente segue aí nessa luta segue aí nessa saga a viagem vocês acompanham aí no canal do Arthur no canal do MBL também beleza gente? um abraço e até mais um abraço e até mais um abraço e até mais Legenda Adriana Zanotto